Luzinete, quer dizer que a senhora ficou triste com essa situação, né? Quando eu cheguei no caminho já disse, eu não acredito, eu não acredito mais, eu chorei, chorei tanto, eu chorei que não me ajudava. Eu amassei o bicho para trabalhar, aí levaram, carregaram o ladrão, levaram. E esse tipo de animal não é um animal de se matar, é um animal de se preservar, porque ele é um animal de estimação para você. Como era o nome do boi? Ele era branquinho. Branquinho, né? Esse aqui é o pedaço do rabo dele, da cauda. A cabeça, crueldade, a maldade do ser humano. Pegar um boi doméstico, um animal de estimação e fazer isso. Bem, nós vamos fazer essa matéria, é uma matéria muito importante, é uma matéria triste, de um senhor, que trabalha com agricultura familiar no sítio Barrentas, aqui depois de Serrinha, no Rio Grande do Norte, que teve seu único instrumento de trabalho destruído, massacrado, pelos bandidos, por uma quadrilha que vem roubando o gado do nosso povo aqui na região agréste. Triste, é terrível viver a mercê dessa bandidagem de um país, de um estado que não tem segurança. E o pior, encarar essas estradas como vocês estão vendo, RN120 que liga Serrinha, a boa saúde. A tristeza, a insegurança, as estradas destruídas, esse é o quadro do nosso Brasil. Fiquem ligados no canal Nordeste TV, que vem matéria impactante por aí. Olha aí, gente, a situação da estrada. Até o cachorrinho tem dificuldades de trafegar nessa RN120. Olha a dificuldade dele aí, ó. Olha aí. Olha a situação aí, RN120 aqui, ó. O tempo que a gente leva, o perigo de trafegar à noite numa estrada como essa. Cadê a governadora Fátima? Tanto imposto. São tantos impostos, pra nada, pra esse descaso. Muito bem, estamos chegando aqui em Barrentas. Vamos entrar aqui à esquerda e vamos procurar o Seu Maguila, como é conhecido, Seu Maguila. Ah, a moça já tá ali esperando a gente, ó. A moça já tá aqui, nos aguardando. Vamos seguir lá agora. A moça já tá aqui, nos aguardando. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem, nós já estamos aqui no sítio Barrenta, sítio que pertence à cidade de Serrinha, como eu falei no início. Hoje tem uma matéria dramática, impactante. O que nós tínhamos de melhor nessa região, e aí você que está me assistindo em vários lugares do Brasil, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e alguns que estão nos acompanhando pela TV Gazeta e agora TV Lagos também, o que é que a gente tinha de mais interessante em nossa região Nordeste? A tranquilidade, a paz, a serenidade. Mas que infelizmente, com o advento da globalização, da internet, essa paz se esvaiu, as trevas vêm avançando e tirando a tranquilidade do homem do campo, aquele que habita na terra, aquele que vive da terra, o agricultor familiar. Nós vamos conhecer hoje uma história triste e dramática do seu Luciano, que é conhecido como o Negão, que reside aqui desde a sua infância. Ele que tinha seu único instrumento de trabalho, um boi, que geralmente as pessoas amansam o boi desde pequenininho, desde bezerro, para trabalhar, para arar a terra, usá-lo na carroça. E infelizmente, uma quadrilha que vem amedrontando, tirando a paz desse povo, roubou esse boi que estava ali por trás daquela mata, arrastou o boi, massacrando, matando esse animal de estimação, deixando tão somente a cabeça e o couro, como vocês veem na imagem. Triste que o seu Luciano está arrasado, porque era o único instrumento de trabalho, era a sua fonte de renda. Ele que trabalha na agricultura familiar, que produz, que planta o feijão, milho, enfim, vamos conversar com o seu Luciano e saber o que ele vai fazer agora sem o seu instrumento de trabalho. Fiquem ligados no canal Nordeste TV. Olha, deixa o like, compartilha, se torna membro, para nos ajudar a avançar com o nosso trabalho, porque você tem acompanhado o nosso trabalho. Eu sei que tem muita gente que gosta, que aprecia, mas, gente, se torna membro, procure alguém que entenda, vai lá no YouTube, é só seguir passo a passo. Com R$4,99, você ajuda o Marco Pontes a avançar e a abençoar outras vidas. Mas eu preciso da sua ajuda. Esse apelo é para você, meu irmão e minha irmã. Não só com R$4,99, tem outras opções também de ajuda. Então, vamos agora conversar com essa família que está desolada, está triste. Inclusive, eles são seguidores fiéis aqui do canal Nordeste TV, né? Foi a... Qual é o seu nome? Claudiele. Claudiele, que fez contato. Quer dizer que vocês não perdem uma programação nossa? Nada, a gente assiste todo dia. Toda hora que tiver o vídeo, a gente já... Está melhor do que as novelas da Globo? Muito melhor, né? A Globo não assiste. Eita, é só o Nordeste TV? É só o Nordeste TV, somos seguidores fiéis. Então, isso já é gratificado, a sua filhinha? É, essa é a minha filha. Ah, tá. Qual é o seu nome? É, Luzinete. Luzinete, quer dizer que a senhora ficou triste com essa situação, né? Eu fui para Santo Antônio, quando eu cheguei no caminho, já deixei, eu disse, não acredito. Eu não acredito, mas eu chorei, chorei tanto. Eu chorei que não me aguentava, porque trabalhou muito, então eu choro. Pena demais, o bichinho, trabalhou, trabalhou. Eu fui embora, elas levaram, arrastaram o bichinho, mataram o bichinho. Mas assim mesmo, Deus deu jeito. E é um boi de estimação, que vocês amavam muito, né? Era, e trabalhava para nós tudinho aqui, no Enroçado. Ele não era, nada de dizer assim, não, não trabalho. Pegar, pegar, não sei, cadê, trabalhar. Teve muito desgosto, mas será que Deus quiser. Mas meu filho ainda vai se controlar. E ele muito aperreado, muito agoniado. Negão, você sempre foi daqui dessa região, né, Negão? Nascido e criado aqui nas Barrentas. Nas Barrentas, né. Aí você amansou esse boi com muito carinho, para trabalhar na capinadeira e na carroça também, né, meu irmão? Na capinadeira e na carroça. Daí de pequeno eu amancei o bichinho para trabalhar. Aí levaram, carregaram o ladrão, levaram. E esse tipo de animal não é um animal de se matar, né? É um animal de se preservar, porque ele é um animal de estimação para você. Como era o nome do boi? Era branquinho. Branquinho, né? É, o bicho era branco, chamado branquinho. Rapaz, que triste poder ver uma cena dessa, né? Eles mataram o seu boi sem dó nem piedade e deixaram só a cabeça do branquinho. Só a cabeça. E eu não tenho condição de comprar outro agora, né? Não tenho condição. O dinheiro era só ele. Você tinha feito um empréstimo, foi isso, para comprar esse boi? Fui um empréstimo para comprar ele, para trabalhar. Aí, eu não tenho condição de comprar outro nem de pagar o banco. Nem de comprar, nem de pagar o banco. Estou sem nada agora, fiquei sem nada. Vocês estão vendo, eu quero apelar agora todas as pessoas que curtem o nosso trabalho, que apreciam o nosso trabalho. Ninguém é tão pobre que não possa contribuir. Nem tão rico que não precise de nada. Então, eu apelo a você. Alô, Joca, você que está em Guarulhos aí, meu primo e tantas outras pessoas maravilhosas, que gostam desse trabalho. Você viu o sacrifício para a gente chegar aqui, cara, nessas estradas. Então, eu quero apelar a você. Eles vão fazer um bingo. Um bingo, não é isso? Vai ter um bingo. Mas, independente de bingo, como aconteceu ontem lá em Leguadanta, vocês assistiram, a mulher precisava de 15.200 para fazer uma cirurgia. Independente de bingo, você vai contribuir. Nós vamos deixar aqui o contato da família, o Pix. Você pode entrar direto em contato com a família. São fontes seguras, não são pessoas enrolonas, são pessoas sérias, são pessoas de Deus, são pessoas honestas. Senão, eu não estaria aqui. Então, meu amigo, não tenha dúvida. Faça seu Pix. Esse boi custa em média 6 mil reais. 6 mil, não é isso? 6 mil reais. Então, você que está aí me assistindo, você que é fazendeiro, dê sua contribuição também. Você que é simples, dê sua contribuição também. Essa família não merece isso, é o ganha-pão deles. Então, nós vamos deixar os detalhes aqui, para você poder ajudar a família do seu Luciano, conhecido como Negão. Você crê que Deus vai abençoar, meu irmão? Crê. Crê que Deus vai abençoar. Deus quiser. Já tem quantos dias que isso aconteceu, Negão? Foi sexta-feira, me fazia oito dias. Oito dias, né? É. Você chegou no local. Eu perguntei no secado e o sábado tinha levado, quando eu fui trabalhar. É muito, é perto da pista, da cerca, né? É, bem pertinho aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu quero mostrar de longe, tá? A gente vai lá. Eu vou lá para mostrar para vocês o que que restou do boi branquinho. O que que eles fizeram com esse boi, gente? Um boi de estimação. Uma coisa tão importante para essa família. Triste, é triste. Mas a gente vai de carro, né? Dá para ir de carro, não dá? Dá para ir de carro, não dá para ir de carro. Dá para ir de carro, não dá para ir de carro. Então, como é o seu nome? É, Luzinete. Dona Luzinete ficou abalada, né? Não, Maria, parece que foi um filho meu. Parece que foi um filho meu. Vocês tinham muito carinho pelo branquinho, pelo boi? Eu, Maria. E mais quando o menino chegava, disseram que o bichinho sofreu tanto. Acho que a primeira madeirada que der no bichinho, aí diz que o bichinho estribuçou tanto, estribuçou tanto, sei lá, que acho que torou até um pouco. Mataram a pau lá do bichinho. Eu acho que foi de tiro, não. Eu acho que foi. Não tem marca na cabeça dele de tiro, nada? Não tem não, não fui não. Foi um bocado de gente lá, mas não fui não. Teve coragem de ver o bichinho? Nem fui, nem vou, que não tenho coragem, nem de passar onde ele morreu. Não tenho coragem não. Sou fraca demais para essas coisas. Não tenho coragem de ir de mim. Então, gente, está aí, né? A crueldade do ser humano, a ambição pelo dinheiro. Mas quem fez isso, pode ter certeza que a mão de Deus vai pesar sobre sua vida. Há de se respeitar as pessoas de bem. Eu tenho uma frase que eu guardo comigo para o resto da vida. Silvio Santos disse uma coisa. Que essa vida, essa vida não faria sentido, né? Ela não teria sentido por mais que tudo isso termine no pó. Por mais que a nossa vida acabe no pó. A vida não faria sentido se o mal vencesse o bem. Então, quem pratica, quem pratica o mal, com certeza vai colher. Ou nesta vida, ou na vida futura. Muito bem. Nós vamos até o local onde o boi branquinho, semelhante a esse aqui que vocês estão vendo. Geralmente, esse gado, esse boi, ele é um boi que é amansado, é domesticado, né? É domado, essa é a palavra, para poder ser utilizado no serviço da agricultura. Então, nós vamos dar uma chegadinha até o local. Estamos chegando no local onde o boi foi morto. Um local de difícil acesso. Olha aí. Chegamos no local onde o boi foi morto. Esse aqui é o pedaço do rabo dele, né? Da cauda. A cabeça. Quer dizer que eles andaram mais de 12 quilômetros, eles quebraram ali o cadeado? Quebraram o cadeado e eu acho que já era puxando ele lá para cá e fez essa matança aqui. O cadeado eu acho que era mais arrugado, que ninguém viu nem a hora que levaram, né? E você sentiu falta que horas do boi? Quando ele vinha para ir para o roçado, vai pegar para ir campinar e caçou o boi e não saiu de casa, não estava mais. A base de 8 horas. E como é que você descobriu que ele estava aqui? Ele descobriu que foi o vaqueiro aqui de junho, ia passando e viu aí. Aí avisou a polícia, a polícia veio e... Foi muito dolorido para você, não foi, irmão? Nós trabalhamos com boi direto, o nosso serviço é emprestar, quando não tinha... Acaba que não tinha boi, emprestava os outros para trabalhar e agora nós fiquemos tudo na mão. Muita maldade, né, irmão? Maldade fazia. Então você acha que quem fez sabia de tudo, dos detalhes, né? Acho que quem deve ter feito, eu sabia de tudo. Via lá o... Agora, por que ele não faz isso com o boi dos fazendeiros aí, né? O gado dos fazendeiros ricos, por que será? Aí ninguém sabe, rapaz, só tem um, rapaz. O caba vem e fala um negócio desse. Mas ele tirou o empréstimo do banco para fazer um serviço desse, para comprar um bichinho para trabalhar e aconteceu isso. É triste demais para nós, irmão. E aí, gente, o que sobrou foi isso. E a maldade, né, que ecoa no ar. Nem as pessoas que residem nesses lugares distantes das cidades, da tranquilidade, estão livres das trevas, do mal. Você, que está me assistindo, mamãe, papai, não seja conivente com aquilo que o seu filho está fazendo. Não seja conivente. Não aceite objetos. Se o seu filho chegar com a moto, com o animal, com qualquer coisa, com o celular, que ele não tem condições de comprar, mamãe, papai, não aceita. Porque o final é cemitério ou presídio. Mas vale a pena? Mas a situação não é boa, não. A situação é triste. Todo mundo ficou triste? Todo mundo ficou triste com essa arrumação. Eu estou com 85 anos. Graças a Deus. Nunca vi isso aqui ao redor da minha casa. Quando foi agora, aconteceu isso. Doeu, nós tudo. Doeu, na família toda. Não consigo só estar tratando, sabe, porque eu tenho um. Mas agora eu estou tendo cuidado dele. É graúdinho também. Esconda o seu, viu? Pelo amor de Deus. Esconda, viu, seu Zé? Amar e bota uma corrente no pé do bicho, viu? Estou lutando. Graças a Deus está ali. Já é com medo dessa situação. Você que são seus netos, seu Zé? Tudo é meus netos, graças a Deus. O senhor trabalhou bem, não foi? Eu sou pai de 26 filhos. Vixe, é mesmo? Não está tudo aqui, não. E o que é que dava tanto vigor assim para o seu fabricar tanto menino? Mas, rapaz, não tinha. É o seguinte. Era rapadura, essas coisas? Não, nada disso. Eu estava alugado, puxando enxada. E quando era de noite, chegava com o meu fosãozinho puro. Ia dormir e não tinha o que se ter. Dormir, não? Como é que ia aparecer esses meninos todos se você ia dormir? Não tinha como se ter de outra copa se ter. Qual era o horário que fabricava os meninos? Agora eu não sei qual era o horário, não. Não tinha hora, não. Ah, Paulo, você é esperto em 26? 26. Mais hora de duas famílias. Então vamos parar por aí, né? Deixa isso quieto. Vamos lá. Então, gente, isso aqui é uma família linda. Olha aqui a criançada, né? Então, vem aqui, Marieta. Marieta não é? Claudiano. Então vai ter um bingo, né, amiga? Isso, vai ter um bingo dia 17, né? Que a família está organizando. Vai ter vários sorteios também. Você já fez o bonezinho? Ainda não. Estamos organizando ainda. Vamos fazer um bingo, não é isso? Isso. Dia 17 de junho. Não, estamos em junho, né? É. Pronto. Aí vai ter bingo, rifas, leilões. Vai tentar levantar esse dinheiro para comprar outro boi aqui. Isso. Bom, que Deus abençoe vocês. E vamos crer que tudo vai dar certo. Vamos dar uma salva de palmas para Deus, que é digno de honra e glória. Bem forte. Então vamos ajudar, gente. Vamos ajudar, vamos abençoar essa família. Depois a gente volta aqui para ver esse novo boi que será comprado com o dinheiro da campanha que vocês estão fazendo aí. E ele vai amarrar o bicho pela perna. Vai botar uma corrente para ninguém roubar, viu? Isso aí, gente. Um abraço. Que Deus nos abençoe. Tchau, gente. A história da galinha gaipira comeu sozinho? Não. Não pode me enganar. Tem que ser galinha gaipira, viu? Outro dia eu fui comer uma galinha. Era galinha matriz. Aí não vale, né? Tá galinha aí. 17 ou não? 17 não. Vai ser um negócio de bingo aqui. Tem que ser num dia mais tranquilo, né? Só para isso, tá bom? Valeu, gente. Tchau. Deus abençoe vocês, tá? Tchau. Tchau. O seu nome é seu? Já pegue. Rapaz, eu já estava indo embora, mas o Zé Preguinho disse que tem uma receita aí. Com 86 anos, ainda quer fazer menino. Como é que é agora a situação? Mas é o seguinte, agora é só para eu um dia de inverno muito grosso para amassar os muletos de barro para fazer menino de barro. Agora só se for de barro? Só faz se for de barro mesmo? Só se for de barro. Porque de outro jeito não tem mais jeito, mas não. Tem mais não, né? O motor agora bateu. O motor bateu? Bateu. Valeu, seu preguinho. Valeu. Um abraço. Como é o seu nome? A senhora limpa aquele roçado sozinho, hein? Qual a sua idade? 73. 82. Vixe, não sabe mais nem a idade. 82, ó. 82, vó. Sim. É, querendo baixar a idade, né, espertinha? Você tem quanto a sua mãe? Eita, povo lindo e maravilhoso. É o Maguila Bar. Em breve nós estamos aqui. Vai ter boi de reis, né? Vai ter boi de reis aqui. Vai ser muito legal. Em breve, a Nordeste TV vai fazer uma cobertura top aqui, gente. Sítio Marrenta. Tchau, vovó. Tchau. Dona Maria, vai ter um boi de reis aqui. E a senhora vai ser a Catarina, né? Quer não. Quer não?